Alfredo Neto agora fala pra gente a respeito de uma casa, uma casa que foi furtada por ladrões ali na Chácara Imperial, é isso? Isso mesmo, Fernando. Infelizmente ontem uma mulher teve uma decepção ao chegar do trabalho. Ela estava ainda em horário de serviço quando os vizinhos começaram a enviar mensagem de que ladrões teriam invadido a casa dela e estariam carregando as coisas e colocando em um caminhão. A mulher desesperada ligou pra polícia militar que foi até o local, a viatura da Força Tática, na Rua B, ali no Chácara Imperial, aonde nada foi localizado. Os suspeitos já tinham dado linha na pipa e lá ficou apenas o prejuízo, porta arrombada, caça revirada, o furto de três televisores, um de 32 polegadas, outro de 42 polegadas e uma de 60 polegadas, além de outros eletrônicos e pertences da família. A mulher ainda estava levantando o prejuízo, o que havia sido furtado para poder registrar o boletim de ocorrência durante a noite e os vizinhos foram enfáticos em dizer que os mesmos, os suspeitos que eles avistaram carregando os produtos, estavam colocando em um caminhão. Mas devido a rua ser escura, não ter iluminação pública, eles não sabiam dizer o modelo, a cor, que jeito que era esse caminhão para a polícia procurar. Mesmo sem muitas informações que ajudasse, a Força Tática fez rondas nos matagais, em voltas, nas picadas que tem por ali, como o pessoal chama, porque ali existem vários terrenos baldios, com entradas que o pessoal esconde em veículos, os policiais adentraram para tentar localizar alguma coisa, mas infelizmente nenhuma pista foi localizada. Agora é a polícia civil que irá investigar e tentar levantar alguma informação de alguma empresa ali perto, com alguma câmera de segurança que tenha imagens desse suposto caminhão, dessa suposta ação criminosa, para que possa auxiliar na elucidação desse crime. O que é certeza, Fernando, é que esses produtos furtados, a grande maioria, já devem estar sendo revendidos, sendo ofertados em aplicativos de compra e venda na internet. E essas são as ocorrências, Fernando.